Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de apresentação de uma nova marca de novos produtos aqui da loja GroovyUp e hoje essa marca chama-se Danmar Percussion Products e a Danmar é uma marca americana que existe há muitos, muitos anos e que fabrica tudo o que é acessórios. Os produtos, os top sellers deles, os produtos que são mais vendidos e têm mais popularidade são os bitters, os kits de conversão de timbalões para bombo e também os pets autocolantes para proteger a pele do bombo do biter. A GroovyUp terá toda a linha de produtos da Danmar mas incidiremos sobre aqueles que achamos que farão mais falta aos matristas nacionais. Neste caso os bitters, tenho aqui três tipos de biter diferentes. Temos os bitters redondos em filtro, neste caso existem várias cores, neste caso a cabeça é em vermelho e a chefe do haste é em preto, em aço. É um dos bitters com mais popularidade de Danmar dá um som versátil, com punch, dura, é um feltro, ao contrário dos bitters que vêm nos pedais de origem das várias marcas, o feltro dura muito, muito tempo. É um pouco mais duro, mas tem uma particularidade muito interessante que é, o material que é feito é um pouco mais duro e que não vai amolgar. Eu próprio uso um destes neste momento, é um material que com o tempo não começa a ficar com a amolgadela. Fica sempre com esta forma redonda. Este é o mais versátil da gama. Depois tenho também este modelo quadrado em filtro, que neste caso é o modelo do baterista do Zoro, o Zoro Model, que é muito interessante por ser quadrado, mas é em filtro também. Os bitters quadrados, cuidado com eles, os bitters quadrados dão um punch e um ataque incríveis para quem quer tirar o máximo de som do bombo, se calhar para coisas mais rock, mais metal, o ideal é este bitter quadrado. O mais agressivo, o mais bruto, digamos assim, é este bitter quadrado, mas este é o modelo do J.R. Robinson, do baterista, só que este é quadrado, mas é em madeira. Ou seja, este é o, como um amigo meu diz, é o rebenta-caneco. Este bitter dá um som incrível, é rebenta com paredes. É um bitter com uma força e um punch, e dá um punch fabuloso. 3 modelos, o que vai variar aqui no caso deste, no redondo de filtro, vai ser, podem escolher várias cores da parte do filtro propriamente dito, vermelho, verde, até a um cor de rosa, e é isso que varia nestes bitters. Nestes, que são modelos de assinatura, eles são mesmo assim, temos o Zoro Model, que é um modelo quadrado em filtro, e temos o J.R. Robinson quadrado em madeira. São estes três bitters. Depois existe também um em madeira redondo, em vermelho ou a cor mesmo de madeira, e são bitters brutais que dão um som intenso para quem quer procurar um tipo de som muito específico. É interessante que quando falamos de som de bombo, falamos sempre nas peles que usamos, e que tipo de bombo temos, e que tipo de afinação temos. Quando o bitter, o tipo de bitter que temos, e a forma, claro, como batemos, vai fazer, se calhar, mais de 75% do som do bombo final. Porque se temos um bitter, como eu tinha num pedal que usava, que é um bitter muito pequeno, que tinha pouca área de contacto com a pele do bombo, temos um som muito menor por muita força com que batamos. Então, neste caso, ao termos um bitter com uma maior área de contacto com a pele, teremos muito mais som, muito mais volume, e um som completamente diferente. Qualquer destes três bitters, experimentado pelo mesmo baterista, vai dar sons completamente distintos e diferentes. Por isso, quando olhamos para um som de bombo, devemos olhar para as madeiras, que isso é o que menos importa, mais importa para o timbre, mas para o som final é o que menos importa. Olhamos sim para o tipo de pele, o tipo de bitter, e a forma como batemos é sempre muito importante. Os bitters da Danmar. Depois temos um produto que eu aqui já tenho montado, que é o kit de conversão de timbalão para bombo. Como podem ver, este é um timbalão de 14x14, que é a medida mínima que encaixa neste kit de conversão. Depois vai de 14 até 18. Podemos converter tombs ou floor tombs de 14 até 18 polegadas. É o kit com o compressor. Vocês podem ver assim. Aqui, nesta zona, é onde encaixará o pedal, e o que isto faz é, como pressiona o aro, os aros pelo lado interior, e depois reaperta aqui com estas porcas de areia de lado, o bombo não tem importância nenhuma de se mexer. Isto é fabuloso para quem procura ter um outro kit, usando as peças que tem, mas para tocar em sítios mais pequenos, onde necessita de volumes mais diminutos. Depois, este aparelho é muito fácil de retirar daqui. Basta desapertarmos estas quatro, e isto sai com bastante facilidade. vamos ver. Saiu. E o kit é este. Depois, isto para desmontar é simples. Basta desapertarmos esta. Isto faz isto. Pronto para levar. Fácil de transportar. É uma coisa muito pequena. Feito em birds. Isto é tudo em madeira aqui. Depois é tudo aço, analisado, em todo o lado. Isto depois servirá para diferentes tamanhos de bombo, profundidades diferentes. Este kit talvez seja o melhor kit de conversão de bombos do mercado, este kit da Danmar. E torna-se muito menos dispendioso do que estamos a comprar um bombo 18 ou um bombo 16, porque, com menos valor, conseguimos ter um kit de conversão e um kit completamente novo. Kit de conversão de timbalões para bombo da Danmar. E pronto, tal como disse, a Groovirap terá toda a linha de produtos da Danmar, mas incideremos sobre estes que penso que serão os que mais falta fazem no mercado nacional para os bateristas portugueses. Uma nota, se virar algum produto da Danmar que queiram, basta mandar um mail ou contactar e telefonar aqui para a loja, que eu tenho todo o gosto em atendê-los e ver o valor e a disponibilidade desse produto da Danmar para vocês adquirirem. E é tudo. Obrigado, Danmar Percussion Products, um produto made in USA, produtos fantásticos, tudo o que é acessórios de bateria e progressão. Obrigado e até uma próxima.